Música Segundo Holiday Festival Muito bem organizado, galera boa, rock bacana, né Lolo? É isso aí Um evento muito legal E aí a gente vai fazer o encerramento agora no palco Marquise 51 Teve 10 shows aqui na rua e vai ter mais nove ali dentro A gente vai ser do encerramento A gente ficou muito feliz por ser convidado aí Por que eu validei, por que o mundo apareceu aí Muito obrigado a todos aí Essa música aqui vai em homenagem ao namorado do Luciano Eczyski Queria fumar, não tinha dinheiro Malvor era caro, Oscar é barato Já fumei de tudo, de mil até deve Só tinha dinheiro pra fumar Oscar Meu gringo, Oscar Meu gringo Até a próxima, galera! Tchau 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 Tchau